Bola pro Willian, pé direito, bom, tapa pro Grilo no fundo, fez a escorada pro Rick, cabe o tiro, deixou no chão, boa bola pro Willian, escorou pra trás, veio o Grilo! É, bem que começou com o goleiro, o Thiago passou pelo primeiro, deu o tapa, boa jogada, tá armado contra a Copé, quem sabe agora cabe o tiro pro Govetino, cruzado! Gol! Pressiona e pressiona a equipe do Atlântico de novo, lancei pra você, e de novo naquela tabela, né? Não tá valendo nada, né? Tá valendo! Principalmente nessa segunda etapa, recuperação do Atlântico, o Richard, é ele a bola, e o Thiago driblou, o Thiago passou, quem sabe agora vai pintar, passou pelo Linho! Gol! Devolveu a bola mais atrás, esse é o Lé, no fundo, olha o Guilherme! Gol! O Lé dominou, é marcado pelo jogador Willian, tentou passar, perdeu sem falta, dá armado contra a toque, veio o Cauê, bateu pro gol! Gol! O Guilherme mais uma vez, ele passou pela marcação, o pessoal pediu dois toques, tá valendo, boa jogada ali, o inversão pro gol, João Paulo pegou, largou! Gol! A chance clara, né? E não aproveitou. Um gobeado, o passe saiu errado, Willian! Gol! 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 Obrigado.